Cada dia que passa, tenho mais ódio e nojo dessa tua cara de viado. Ridícula, gorda, com esses peitos caídos. Olha que povo sem noção. Hoje, como diz, a cobra vai fumar. O assunto hoje é haters. O exército invisível que dissemina ódio na internet não poupa ninguém. Bom rapaziada, hoje a gente veio trazer um vídeo pra responder de forma democrática e educadamente aos que não conhecem a minha história. Talvez ninguém nunca ouviu falar de mim mesmo, né? Não, nunca nem vi. Talvez não sei nem porque tantas pessoas me seguem nas redes sociais. Porque talvez eu seja uma pessoa totalmente desconhecida. Mas o aviso fica aos desprovidos aí, né? Os navegantes de plantão, que são os haters, né? Que esse nome que se dá, né? E não conhecem a história do Dino Black. Só essa pasta aqui, ela contém toda a minha história. Desde a época do Morte Cerebral, Bandurum, GOG, Viela 17, e outro está aqui, meu GOG X, enfim. É uma pasta que traz os shows, né? Tem praticamente toda a história da narrativa estar aqui. Então, foto com os fãs, etc. As redes sociais aproximaram os artistas dos fãs e dos haters também. Várias entrevistas, entrevista pra jornal, o Rio Brasiliense, enfim. Tá tudo aqui realizado. Eu não preciso ir muito longe. Mas um assunto que me deixou muito em fatia. O que temos percebido é que o discurso de ódio, o discurso que ataca, ele pode ganhar uma visibilidade que acaba retroalimentando essa prática. Ou seja, você ganha mais curtidas, você ganha mais visibilidade justamente com esse tipo de discurso. Então, odiar na internet vira um bom negócio. E eu, aqui no meu canal, eu publiquei o vídeo, né? Que esse que aparece aqui, sobre o canal, chegou ao fim e tal. Porque a gente estava tentando fazer um manuseio do cartão, do canal, aliás, né? Cartão do canal. E a gente vinha falando aí sobre a questão das pessoas assistirem o canal. Antes de bloquear e excluir esse tipo de seguidor, Gretchen passou a adotar uma estratégia. Ela expõe publicamente o hater. Algumas conhecem, outras não, óbvio. Ninguém é obrigado a me conhecer. Mas muitas pessoas são aqui do nosso canal e não apertaram o sininho, né? Não acompanham tudo que sai. Mas que a gente traz várias entrevistas com vários artistas do rap nacional. Começa até essa sensação de, puxa vida, eu fiz algum comentário, o artista respondeu. Aí várias pessoas responderam. Um monte de gente começou esse rebuliço todo. E acabo sendo reforçado a fazer aquilo. Porque, de novo, eu começo a me sentir que eu tenho um poder. Me surgiu aí alguns incomodados com a minha pessoa, né? Que eu vou falar aqui primeiramente. Foi o David Bonfim, né? Ele fala que o nosso canal teve só 12 seguidores, 12 mil seguidores. É faker. Aí é ele falando, né? O David Bonfim, mano. Com certeza esse cara aí deve ser um cara extraordinário, né? Porque pode ter, assim... Pra ser sincero, o canal dele não tem quase ninguém, né? Então é um fracassado. É isso? Aí me surge o Smith TDR, né? Smith TDR, né? Que diz assim... Ué, você disse que não liga pra fama e quer mais gente e veja suas coisas? Você disse que é pioneiro do rap? Que seus shows são lendários? Desde quando? Aí ele bota a famosa frase... Ele é muito hilário, muito engraçado, né? E aí ele faz uma comparação entre o Eduardo, né? O meu amigo GOG. Pra quem não sabe, eu fiz parte da banda GOG. Ele pergunta se eu sou GOG. Não preciso responder, né? Fiz parte da banda GOG, irmão. Então eu sou um GOG também. Certo? E me comparou com um amigo e lendário, né? O Mano Brau também. Grande rap aí. E também ao pioneiro Taíde. Então, pra você aí, o senhor Smith. Talvez você não sabe, mas os caras aí falam de mim. Beleza? Eu era moleque. Foi a primeira vez que eu vi pessoalmente o GOG, o Japão, o Mano Mix e o Dino Black, velho. Porra, foi foda aquele dia. No 4 da semana. O Mineiro, o Edivaldo, a gente levava o som, não é? Essa é histórica, né? E uma baita música, cara. E aqui já tem uma formação nova, certo? É, o que acontece? Com a saída do Romix, na sequência entrou o Mano Mix, o Japão tá desde o início. E a gente convida o Dino Black. Porque o Dino Black era ele e o TDZ, né? Faziam o Morte Cerebral. Eles eram, a gente era lado a lado, colado, né? Então, eles eram um grupo de apoio, né, mano? E a gente fez só formalizar mesmo a entrada do Dino Black, até porque o TDZ tinha se afastado um pouco. No sentido, assim, de montar um trabalho profissional. O TDZ era o parceiro que colocava os scratchs. Entendi. Ele era... A gente não abria mão. O tempo da mão do TDZ... Era... Arruma uma caneta aí pra mim. É mesmo? Você tem aí o duplão? Eu tenho o vinil, Marona. Eu tenho, rapaziada, o vinil do CPI da favela. Duplão! É duplo. É duplo. Tá aqui pra dizer que não é só a capa, não. Eu vou pegar com cuidado que eu tenho o filme dos meus vinils. Acho que quem é de Jason, né? Tá ligado? Ó, isso aqui, galera. Isso aqui é raridade. Tá aqui, ó. E eu boto na minha vitrolinha. Eu tinha esse vinil guardado e eu tava doido pra levar já pra GOG autografar, pro Japão autografar, pro Mano Mix autografar e pro Dino Black, meu parceiro Dino Black, que também tá fazendo um puta trampo no YouTube, fazendo várias entrevistas, Maria. Olha aí, já vai conferir aqui, senão é um piratinho. Não, porque tem umas coisas muito interessantes aqui. Eduardo. Eu lembro até um dia que eu tava na sua casa, que aí a minha voz, porque ela demorou muito tempo pra voltar e ela tava, meio que ela não modulava, não passava do grave pro agudo. Então tinha dia que eu tava com a voz grave. Aí eu lembro que eu falei, aí, Ferreira, esse filme aí falou, agora você vai ter a voz do Eddie Rock. Eu falei, ah, tava quase Dino Black, assim. É, você falou, eu falei, ah, mano, o que tem pra hoje, eu não sei. E, mano, foi um trampo do caralho e consegui voltar. Mas é isso, o que você falou é legal pro público entender, mano. Mano, Brau, Taíde. Tá chegando a galera aqui da hora, ó. Dino Black, preto furioso da rima. Salve, saudações, guerreiro. Um forte abraço, meu amigo Taíde. Saudades, mano. Diego, eu li esse daqui, ó, daqui pra baixo. A gente não deu nenhum salve ainda. Um salve aí, Dino Black. Dino Black aqui já tá cobrando você aqui, ó. Taíde, quando vamos gravar um rap juntos aí, tá cobrando você. Eu conheço o Dino Black há mil, há mil dias. Conheço ele há muito tempo. Ele tem agora um canal no YouTube. A gente conversou outro dia rapidinho. Tá na batalha do Happiness Game já há muito tempo. Dino Black. Todas essas pessoas me conhecem. Eu não preciso provar nada aqui no canal pra você. E muitas vezes, os ataques de ódio levam a um sofrimento que foge do controle. Praticamente deve estar sem ele nem beira, né? Fica aí nas redes sociais, disseminando o ódio. Esses são os haters, né? HATERS. Bom, e tem também o Vagamente. É isso, né? Vagamete. É uma parada assim, uma porcaria assim. Vagamep 2. Aí ele fala aqui, ó. Olha só. Olha que comentário espetacular, velho. Esse eu tenho que ler. Vire a câmera pra você e se pergunte. Eu gostaria que isso fosse dito a mim? Ou a alguém da minha família? Chama-se empatia emocional. Que é basicamente se colocar no lugar do outro. Eu escrevi nas redes sociais que eu estava em busca de haters que topassem dar uma entrevista pro Fantástico justamente pra gente descobrir o que leva alguém a odiar uma outra pessoa gratuitamente online. Pra nossa surpresa, choveu o hater querendo aparecer. Foram milhares de mensagens em diferentes plataformas. Muita, muita gente se oferecendo pra ser entrevistada. Quer ser famoso a todo custo? Eu não preciso, parceiro. O que você acha de tentar nascer novamente? Oh, meu Deus do céu, cara. Que cara animal. Tu não tem nenhum talento pra cantar rap. Aí eu pergunto pra você, Vaga, você tem talento, mano? Cala tua boca, seu sem talento. Canta você então, lembra disso? Quem é você na fila do pão, hein? Com certeza é só mais um fantoche aí. E fica aí pra ficar chorando fama. Eu? Eu nem preciso disso, parceiro. Quando, por exemplo, ele aparece no meu feed, alguma coisa que me chame a atenção. Eu vou lá e comento. Mas decidimos esconder os rostos deles pra não jogar holofote sobre quem tem uma conduta que fere e que muitas vezes pode se configurar num crime. Eu falo palavras mesmo, pejorativo. Acontece uma coisa e eu fiquei com raiva. Aí eu pego aquele impulso e acabo falando coisas assim que não são legais de se falar, entendeu? Só que a gente acaba se entretendo, se divertindo com aquilo. Eu poderia ir lá e tentar fazer o bem, né? Fazer uma crítica construtiva. Mas eu acho mais divertido ser maldosa. Sacasmo, irônico, debochado, maldoso. E não se arrepende nunca? O canal é meu, eu falo o que eu quero aqui, velho. Você veio de enxerido, de intrometido. O que não tem o que fazer é passar horas e horas na internet aperreando várias pessoas. Você é só mais um aí na multidão, meu irmão. Você não é ninguém. Ninguém te conhece. Não, ninguém me conhece realmente, cara. E as pessoas te conhecem, velho? Você é quem? Me diz aí, quem tu é? Quem tu é? Com esse canal de quinta aí. E nem foto tem, mano. Tu diz que é tudo isso. Eu não disse nada. Eu não preciso dizer nada. Nunca, nunca precisei, mano. Eu não fico me promovendo aqui no meu canal. Eu falo o que eu faço, mano. Eu trabalho com vídeos. Eu trabalho com fotos. Eu canto rap mesmo. Eu faço show mesmo. Eu não preciso botar meus vídeos aí. Eu lamento pra você. Que é só mais um aí. Perdido na multidão. E é aquilo, né? Mas, no fim, fica forçando algo que não tem. Eu? Quem tá forçando barra aqui no meu canal é você, parceiro. Tá no lugar errado, irmão. Entrou de paraquedas. É, mas assim, deixa teu comentário aqui pra tu ficar bem famoso, assim, bem conhecido, mano. Respeita a velha escola, mano. Respeita a nossa história. Já tá velho demais pra continuar se frustrando, querendo ser reconhecido. Algo que você não é. Não, não sou. E três curtidinhos aí no comentário da palhaça. Então tá aí. Os três patetas, né? Ó. Moe, Lai e Jerry. Sendo apresentado aqui no canal pra vocês ganhar bastante views, ganhar seguidores. Os paspalhões da internet. Os haters, né? Vocês não queriam tanto aparecer, mano? Tá aí, velho. De bandeja pra vocês. Às vezes vocês acham que a internet é terra sem lei. Tem dois perfis de hater. O hater que é profissional, que tem um profundo conhecimento técnico, cibernético. E tem um hater que é amador, que é aquela pessoa que simplesmente acha que estar sentado atrás de um computador lhe garante anonimato. E esse hater, cada dia a mais, felizmente, tá sendo identificado e tá sendo punido. Criminal e civilmente. As autoridades estão conseguindo, com mais tecnologia e especialização, encontrar e identificar a autoria desses haters. Há uma época atrás, uma outra pessoa do mesmo caso que vocês, veio nos fazer uns singamentos, né? Digamos assim, nas nossas redes sociais. E hoje essa pessoa tá respondendo um processo como esse aqui. Entendeu? Tem IP da máquina, mano. Sabe a localização, sabe tudo. Hoje em dia ninguém fica impune, velho. Entendeu? Você vai lá, bota seu comentário e acha que tá tudo bem. Nós da DB Produções temos advogados. Nós fazemos um trabalho sério. Nosso canal é um canal sério. Faço tudo, rapaziada, de muita simplicidade. Aqui eu apresento react, apresento histórias, trago vídeos, contos. E se você, amigo, quer fazer falar mal da gente, faz um canal pra tu, velho. Faz um canal lá, você fala mal de todo mundo lá, mano. Entendeu? Mas aqui eu não admito. Esse tipo de comentário é Nutella, né? São os Nutella da internet, com certeza, os garotos de condomínio, né? Essa molecada mais nova, talvez, né? Não sei nem se é menino, se é menina, se é criança, se é homem. Vai ter gente que vai me ver como um doente. É sociopata a palavra? Vai ter gente que vai ver como um palhaço. Vai ter gente que vai me ver como uma pessoa que tá querendo atenção. Eu não vou ser hipócrita em dizer que eu vou parar de falar. Se o que eu digo te incomoda, o problema não tá em mim. Tá em você que não aceita a verdade, tá? A sua verdade. Porque isso é coisa de moleque, cara. Bando de moleque, vocês não tem o que fazer, velho. E, pô, o legal de vocês, velho, é que o vídeo que a gente publicou deu bastante visualizações, cara. Com seus comentários babacas aí, ajudou bastante, ó. Parabéns, mano, que vocês assistiram o vídeo. Isso ajudou muito. Entendeu? Um vídeo que a gente tá falando do canal que, pra sua surpresa, ou pra surpresa de todos, nosso canal não vai acabar. Entendeu? Nós continuamos aí fazendo vídeos, lançando entrevista, trazendo vários artistas aqui. E vocês continuam sendo os borré da internet, cara. É o Vaganep2, é o Smith TDE e o David Bonfim. Os comédias da internet, os comédias, os haters comédias. Então, o hater, pra quem não sabe, são as pessoas que disseminam o ódio. Ficam aí na área. Passam um dia nas redes sociais fazendo isso. Não é a primeira vez que nós lidamos com isso. Porque, uma época atrás, nós estávamos fazendo uma live ao vivo. E entrou um paspalho, parecido com comentários assim, falando um monte de groselha. Há uma época atrás também, eu estava conhecendo uma pessoa e tal, comecei a namorar a pessoa. E foi um paspalho que se passou por mulher e fez o mesmo comentário. Como se a gente não sabesse quem é o paspalho, né? A gente não sabia quem era o paspalhão. Tanto que a gente sabe quem é os haters também. A gente tem uma noção, sabe quem é e quem não é. Às vezes o cara acha que está impune, que ninguém está vendo. Pode comentar. Mano, sempre vai ter um babaca de plantão à disposição usando um teclado desse aqui. É muito fácil você sentar aqui e ficar digitando as suas merdas aí e achando que ninguém está vendo. Pô, vocês têm que acordar, mano. Vocês têm que crescer, vocês precisam de crescimento. Quem tem que ser reconhecido mesmo de verdade é vocês aí, ó. Entendeu? Vocês precisam desse gostinho de fama, né? Precisam ser falados no canal aqui. E a gente está dando esse espaço para falar de vocês. Ligeiramente, de uma forma muito democrática. Por nota, a rede social disse que remove conteúdos e contas que se envolvem em bullying ou assédio. E que também oferece ferramentas para que a sua comunidade denuncie ou exclua comentários e bloqueie contas. Para vocês que não me conhecem, me chamam de No Black, Preto Furioso na rima para ser mais preciso. Esse apelido não foi eu que me dei. Ganhei de São Paulo. Sou ex-vocalista do GOG. Cantei no Viela 17 também. Sou um dos fundadores do Viela 17. Cantei na Mafia, que é uma banda de rap também. Participei de vários discos, filmes. Tem um filme na Netflix junto com o DJ Jamaica e Marquinhos Troca de Elite. Confere aí. Branco sai, preto fica. Sou ganhador de alguns prêmios. Eu não preciso provar para vocês. E mais uma légua de histórias aí. Pesquisa sobre mim, cara. Joga aí no Google. Beleza? Pesquisa quem é de No Black. Entendeu? Aí você vai saber quem eu sou. Nos anos 90, cara, eu fui reconhecido como uma das vozes totalmente diferenciada. Por ter um estilo diferente, uma forma de cantar diferente, um comportamento diferente. Eu sou anarcopunk. Eu não tenho muita carinha que a rapaziada gostaria de ver. Até porque eu não me visto igual aos rappers. Eu sou um rapper diferenciado. Tem a molecada que conhece a gente, né? Que é das batalhas de MC, que já nos acompanha. Parabéns para essa rapaziada. E tem uma galera que realmente não conhece. Mas ninguém é obrigado a me conhecer, não. Mas é obrigado a respeitar a história da gente. Brasília, os primeiros cantores de rap, era a DJ Jamaica, o primeiro cara a fazer uma letra de rap. Um cara que eu vi na televisão pela primeira vez também foi o Natinho Radical Sem Dó. Talvez muitos não conhecem. Foi o cara que escreveu Assassino Social junto com o meu amigo God. DJ Rafa e os Magrelos são a primeira banda de rap de Brasília a gravar um disco de rap. Aí segundo vem o grupo do meu querido Ovelha, que é o Def Movimento, a segunda banda de rap de Brasília a gravar um disco. Aí vem Câmbio Negro, né? Aliás, antes do câmbio vem o GOG. E eu já entro no disco Vamos Apagá-los junto com o GOG. Já participo do segundo algo dele. E aí vou, cantei com o GOG muitos anos aí, somos grandes amigos, grandes parceiros. Eu, GOG Japão e Mano Mix. Tem o nosso quadro lá atrás, tá um quadrão lá, beleza? Que é o quadro da nossa história, mano. Então talvez vocês que são mais jovens não sabem quem a gente é, entendeu? Mas gostam de ir nas redes sociais e incomodar as pessoas. Cara, eu não faço questão nenhuma dessas pessoas, desse tipo de, sabe, de argumento. De que tamanha ignorância, entendeu? Porque são pessoas que passam tempo bisbilhotando as redes sociais dos outros. Aqui ninguém tá mendigando like, nem visualizações não. Aqui realmente eu fiz uma reclamação do meu canal. Eu estou no meu direito, estou no meu espaço. Não pedi você pra vir até aqui, pra deixar o seu comentário babaca, né? Você é um babaco, são três babacão. Os babacão de plantão, né? Então parabéns, vocês estão famosos agora aí pelo Brasil inteiro. Entendeu? Sejam muito felizes, tá? Mas rede social não é terra sem lei não, velho. Conheça a nossa história, entendeu? Vai atrás da nossa história. Beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso, rapaziada. Pra vocês aí que entrou e ficou até agora, a gente deu o nome aqui dos haters, né? Os haters, pra quem não sabe, são essas pessoas que ficam nas redes sociais de vários youtubers aí, incomodando e tirando a paz de todo mundo. Beleza? Mas aqui no nosso canal, eles não passam batido. A gente mostra. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Você sofreu um ataque de hater? Faça a prova. Faça o print screen, guarde a mensagem, procure um advogado, ou vá direto à delegacia e faça um registro dessa ocorrência. Isso é fundamental pra que a autoridade pública seja provocada. A partir daí, se inicia um processo de investigação. Era uma vez um operário que chegou ao poder, era uma vez um elite que escravos queria ter, que não aceitava a filha branca estudando com a gente parda, que ama a cor preta se for a cor da empregada. Que abraça até satã, toda vez que se assusta, faz da esquerda vilã, onde o herói é o Ustra. Que diz que a bandeira não vai ser vermelha a toda hora, mas o vermelho do cegue chacina ela comemora. A favor da vida, mas não de todas. Vidas ricas importam, o resto é que se compre. Só resta ótimo, é tiro e estilo forest club, fã clube da Dandara, verso fã clube do trap.